Olá, para você que nos acompanha, tudo bem? O programa Ronda da Cidade começa agora. Eu sou José Asfarias e essa é a sua casa do jornalismo. Fiquem conosco. Eu quero começar o programa atendendo a comunidade de bebedouro. E é o que a gente faz aqui todos os dias e tem vários anos. Essa comunidade tem muitos anseios. E eu quero trazer um que parece ser uma coisa simples, mas perigosa. Deixa eu pedir para mim a produção uma imagem que acabou de chegar. Produção, coloca para mim uma imagem que veio de bebedouro. De uma torre. Você identifica que aí tem uma torre, gente? Você identifica? Pois é. Tinha que aparecer uma torre aí. E a forma de aparecer essa torre é com a iluminação dela. A iluminação da torre. Então olha como a informação, ela é perigosa. Eu vou fazer um paralelo aqui com as últimas participações da polícia usando o nota Air para você entender esse perigo aí. Essa torre está com uma lâmpada de identificação, de visualização queimada já tem dias. Olha aí, ó. Não dá, gente. Não dá para enxergar. Imagine um piloto de uma aeronave de pequeno porte. Imagine um piloto de helicóptero. Imagine esses caras e a vida deles para identificar que aí em bebedouro tem uma torre. Você que está ligando o seu televisor agora, seu televisor não deu problema. Não é nada disso. Nós estamos mostrando uma imagem feita por um morador dizendo o seguinte, gente, tem uma torre aqui que tem uma lâmpada que está queimada tem um tempão. Agora, coloca imagem do nota Air aí para você ter mais ou menos a dimensão desse problema. Coloca aí. Recentemente, nós tivemos essa aeronave circulando aqui pela cidade. Nota Air. Então, vai depender de quê? Vai depender de torres bem iluminadas. Vai depender de um espaço aéreo não perigoso. Olha isso aí, ó. Esse sobrevoo aconteceu exatamente na região de bebedouro. Se a aeronave tem que fazer um voo mais baixo, olha o tamanho do problema. Então, alô autoridades competentes, alô prefeitura municipal, empresas de telefonia, todo mundo. O morador de bebedouro, ele está registrando esse perigo antes que aconteça uma tragédia. Porque às vezes a gente fala assim, ah, mas vai acontecer o quê? Vai acontecer tragédia da onde? Não vai acontecer tragédia nenhuma. Aí, quando acontece, poxa vida, hein? Se tivessem iluminado aquela torre, se tivessem colocado aquela lâmpada lá na torre, aí a coisa não teria acontecido. Então, é assim que eu quero começar o Ronda. Morador de bebedouro tem razão. Essa torre precisa ter iluminação. Se não é diretamente da prefeitura, alô prefeitura, acione, acione quem tem que ser acionado. Porque isso está dentro do município de Linhares. É isso que precisa ser feito. E a gente vai continuar acompanhando aí. Mas essa torre continua com esse problema ainda hoje. A informação dá conta de que estão usando laser, estão usando laser, não é isso? Para queimar essa lâmpada. Aí tem o morador também, né? Pelo amor de Deus. Há um serviço, hein? Queimar a lâmpada da torre, colocando todo mundo num tamanho de problema desse, aí é um absurdo. Tem que ser punida também, a caso seja encontrada uma pessoa que faz um negócio desse, né? Então, colocando uma sociedade toda em risco por causa da utilização de laser. É um absurdo, mas isso está acontecendo em Bebedouro. É assim que nós começamos. No rádio ou na TV, a notícia chega. Até você. Vamos interagir? Interaja conosco através das redes sociais. Vai aparecer aqui, ó, nosso número de WhatsApp. Manda para mim vídeo, áudio e vídeo. Manda tudo. E aí nós vamos te atender com o nosso jornalismo. Com a categoria do nosso jornalismo, que é uma política como arte de bem servir, viu gente? É isso aí. Às vezes você está dizendo, poxa, eu não gosto de política. Não, querido. Você está inserido em tudo na política. Tudo é política. Tudo. Quando você vai votar, você está fazendo política. Quando você ajuda alguém, quando você clama por uma ação que seja do município, por exemplo, você está pedindo o quê? Política. Mas é boa política, não é assim? E é isso que a gente faz aqui. Ó, deixa eu falar de Charles Veículos antes de chamar o primeiro destaque de hoje. Charles Veículos venderam o Onix, viu gente? O Onix já foi. Agora tem outros carros esperando por você. Vão aparecer aí os telefones dos contatos lá do Charles Veículos. Olha aí, o Patrick, o contato dele aparecendo e o Arthur também. O negócio é o seguinte, aproveite, aproveite para comprar o carro que você está precisando. É agora, hein? Charles Veículos aqui no programa Ronda da Cidade. Pode voltar aqui para mim que eu vou fazer essa virada. teve uma tentativa de homicídio no bairro Shell. Mais uma vez, o município de Linhares acorda com essa notícia. Uma tentativa de homicídio registrada no bairro Shell, esse bairro querido, que nos assiste todos os dias. Recentemente, nós falamos aqui do número de homicídios, nós falamos do número de homicídios e é claro que a conclusão é que a cidade de Linhares é uma cidade que registra muitos casos, mas tem a atenção do poder público, tem uma atenção direta do poder público para resolver essas situações. A polícia está investigando a tentativa de homicídio registrada no bairro Shell, trata de um comerciante que foi vítima de vários tiros, fala-se em 10 tiros lá no pó do Shell. A vítima tem as iniciais, eu vou dar as iniciais dela aqui, viu? C-L-J-A-S. Tem um relatório de um boletim de ocorrência dizendo que ela foi vítima de 10 disparos. Está no Hospital Rio Doce. Ainda não é possível saber muito a respeito da dinâmica do que de fato aconteceu. Esse é o desafio agora das autoridades competentes em mais uma tentativa de homicídio aqui na nossa região. Mostra a câmera frontal agora, eu quero saber como está o tempo na cidade de Linhares e mostrando essa imagem bacana, bonita de se ver. Ó, o serviço de meteorologia, o serviço de meteorologia está prevendo que hoje não haverá chuvas, não é? A umidade relativa do ar subiu bastante, 72% e a sensação térmica de agora, 29%. Não tem chuva, viu? E as temperaturas estão aumentando um pouquinho. Hoje pode chegar a 30%, oscilando para 31%, por aí. Quatro homens foram presos por roubo e golpes durante um evento no sul do estado. Saindo daqui de Linhares, vamos ao sul. Quem vai falar sobre esse caso é Samuel de Fraga. Samuel, me conta tudo. O veículo com os quatro suspeitos foi abordado em um poço de combustíveis em Rive. Com eles, a polícia encontrou uma máquina de cartão de créditos, 2.925 reais em dinheiro, 5 euros, 5 pesos, 200 bolívares, 500 pesos argentinos, 10 dólares, relógios, celulares, entre outros materiais. Além da vítima de 59 anos, uma outra vítima de 47 anos também procurou a polícia durante o evento. E ele contou para os PMs que foi abordado por quatro homens oferecendo o tal jogo de azar, o jogo das bolinhas. Mas aí, durante o jogo, ele percebeu que três pessoas se passavam por apostadores e fingiam ganhar 4 mil reais. Isso para incentivar ainda mais apostas. Foi então que a vítima disse que não queria mais participar. Mas aí, foi coagido a passar 2 mil reais no débito. A polícia recebeu informações de que os suspeitos seguiam em direção a Rive. E foi feito um cerco. E o carro com os suspeitos de 36, 44, 52 e 61 anos receberam voz de prisão. E foram encaminhados à 6ª Delegacia Regional de Alegre. O carro foi levado para o pátio credenciado do Detran. Obrigado, Samuel, pelas informações. Eu vou fazer o primeiro intervalo comercial de hoje. Daqui a pouco, de volta, ainda acionando os nossos repórteres de canto a canto do Estado. É o Honda. Já, já de volta. Deixa eu falar para você do Supermercado Chaves. Vamos lá. Supermercado Chaves tem ofertas imperdíveis. Hoje é terça. Tem terça do açougue, hein? A gente falou bem pouco aqui da terça do açougue. Mas tem. Hoje, se der churrasco, tem gente que faz churrasco da terça-feira. Então, vai no Chaves e aproveite. A sua família compra aqui. Olha o preço do abacate, R$ 2,99. Eu adoro abacate. Eu não sei se vocês gostam aí. Mas vai no Chaves hoje, rua principal do bairro Canivete. O governo do Estado e o Banco do Nordeste, aliás, Banco do Nordeste do Brasil, assinaram acordo de cooperação para agricultores familiares e microempreendedores, tanto urbanos como rurais. A Luciane Scarpatti tem outros detalhes. Vamos saber. O presidente do Banco do Nordeste brasileiro veio pessoalmente ao Espírito Santo assinar um termo de cooperação com o governo do Estado para aumentar o atendimento a agricultores familiares e microempreendedores. São os programas Crede Amigo e Agroamigo. Este é o maior programa de microcrédito do Brasil realizado pelo governo federal. Esta parceria que está sendo feita com o governo do Estado pretende ampliar ainda mais a linha de financiamento tanto no setor rural quanto urbano. O ano passado nós aplicamos, financiamos um bilhão e meio aqui no Espírito Santo e agora a gente vai ampliar a nossa capacidade de atendimento nas políticas de microcrédito. O Crede Amigo vai sair de quatro unidades de apoio, vai chegar a 18 até 2025 e o Agroamigo, que trabalha com agricultura familiar, vai sair de duas unidades e vai chegar até 8 até 2025. Dos recursos contratados por empreendimentos capixabas em 2023, 500 milhões foram para a infraestrutura. O restante foi destinado a operações tradicionais. O presidente do banco diz que intensificar os investimentos no Espírito Santo é uma oportunidade para ambas as partes. O banco é um banco público que tem que chegar às pessoas, principalmente é o nosso público prioritário, que é o micro e o pequeno. E sabemos que podemos fazer isso com mais velocidade com parcerias com o governo do Estado, que já tem o domínio na sua área de atuação, já tem as políticas públicas bem consolidadas. O Espírito Santo é um exemplo para o Brasil de Estado bem administrado. O Banco do Nordeste quer contribuir também para que a gente possa chegar a mais pessoas oferecendo crédito, crédito com condições mais adequadas e com agilidade, para que as pessoas enfrentem menos burocracia na hora de ter acesso ao financiamento. A ideia é atender todos os públicos no meio rural e urbano. O rural, nós temos duas unidades de apoio hoje no Estado do Espírito Santo. Vamos para oito até 2025, então isso vai dar uma capitalidade maior do atendimento, porque vão ser mais unidades de apoio, mais agentes e mais recursos à disposição dessas políticas dentro da agricultura familiar. E no microcrédito urbano, nós vamos sair de quatro unidades, vamos ter também mais agentes, vamos multiplicar nossa capacidade, pelo menos quatro no número de pessoas e vamos chegar a 18 unidades até 2025. Para o governador Renato Casagrande, disponibilizar crédito é sinônimo de crescimento. São linhas de crédito com juros menores, isso vai favorecer aos empreendedores, aos empreendedores que estão iniciando as suas atividades, que querem crescer as suas atividades. Isso para nós aqui no Espírito Santo é muito bom, porque se soma o nosso crédito, que já é uma linha de crédito que nós temos, Banestes, nosso banco e Aderes. E a gente tem agentes de crédito em todos os municípios, então são políticas que se somam e que a gente vai podendo alcançar as pessoas que mais precisam, que são aqueles que estão iniciando, que querem ampliar os seus negócios. É boa notícia, hein? Obrigado, Luciane, pelas informações. Tem microempreendedor aí que está morrendo. Então, uma atitude dessa, uma ação dessa pode recuperar muitos, gera emprego e é isso aí. Câmeras, quilômetro 144, produção. Coloca na tela para mim. Olha aí, ó, trânsito de agora, essa câmera é ao vivo, tá bom, gente? Do quilômetro 144, que mostra que hoje um trânsito muito ordeiro, não aconteceram acidentes, graças a Deus, não há ocorrência de acidentes aqui na nossa região. Isso é de se comemorar, hein? É, e o trânsito muito tranquilo aí para o sul, para o norte do estado também. Bem, uma palestra vai abordar atualidades do mercado de trabalho e também dos patrões. Olha, vários assuntos vão ser abordados aqui, inclusive o assédio moral, sexual no ambiente de trabalho. Muito importante. É uma palestra. O Will Souza tem outras informações. Esse evento promovido pela FACEL em parceria com o CDL é justamente para clarear os pensamentos a respeito disso. Nós não temos uma resposta imediata para isso, é uma construção. E essa construção passa por entender o que é a gestão de pessoas, as formas como motivar as pessoas. Nós vamos falar de assédio moral e sexual dentro das empresas. Nós vamos falar de clima organizacional. Nós vamos falar de uma série de coisas que podem afetar a relação do colaborador com a empresa. para você conseguir conquistar os colaboradores, reter esses colaboradores e engajar esses colaboradores dentro da empresa para atingir os resultados. O senhor percebe que realmente nas empresas, tanto os empresários como os gestores, líderes, estão precisando de mais treinamento? Porque eu vejo muita reclamação de tem muita gente que vai, entra na empresa, sai com o mês. Está faltando um pouquinho do cuidado então desse pessoal? Sim, é necessário um ciclo que começa por uma boa contratação. Pessoas certas, lugar certo. Depois, você envolver essas pessoas dentro da empresa com métodos, processos, forma de trabalho e sempre treinar, sempre capacitar. O processo de capacitação e treinamento dentro da empresa deve ser algo continuado. Não é uma coisa pontual que acontece uma vez ou outra, deve acontecer sempre. Investir nesses colaboradores com capacitação, treinamentos, para que a gente faça um pulmão de colaboradores bem profissionalizados, bem treinados, que saibam atender, que entendam de métodos e processos e que principalmente estejam alinhados com a cultura da empresa. Mas para isso, é preciso motivar também. Obrigado, Will, pelas informações trazidas aqui no Ronda. Rogério e o Gás, já tem muita gente participando do sorteio que vai acontecer na sexta-feira que vem. Sabe como você vai fazer? Vai entrar no aplicativo do Rogério e o Gás, vai printar a tela e vai mandar para nós aqui. O número do WhatsApp vai aparecer aí na sua tela. Aproveite, agora aproveite hoje para você já se inscrever. Quem sabe na sexta-feira já não vai ter aí uma recarga de gás esperando por você. Rogério e o Gás. Mais um intervalo comercial, daqui a pouco de volta com outras notícias no Ronda. Antes de entrar no próximo destaque, Casa Nova. Coloca imagem para mim, produção de Casa Nova, para você ficar de Casa Nova. Claro, Casa Nova fica no Centro Comercial Gaivotas. E o negócio é o seguinte, aproveite hoje para comprar cimento, para comprar o piso e azulejo e tudo que o pedreiro precisa para a sua obra. Casa Nova está aqui no programa Ronda da Cidade. Tá bom, gente? Vá lá e aproveite. Centro Comercial Gaivotas. Antes de chamar São Mateus, nessa importante participação de São Mateus, deixa eu mostrar a imagem de acidente de ontem, que chamou a atenção para um trecho onde... Ah, o cara conseguiu tombar aqui, velho. Não obedecem a sinalização. Perto do Shopping Pátio Mix, esse sinal aí, dá só uma olhada, o caminhão, é um caminhão, né? Um caminhão de pequeno porte, ele tombou fazendo uma convergência à direita, retornando aqui para o centro da cidade, na altura ali da Havan. Olha isso aí, muitas pessoas acharam estranhíssimo, né? Como é que um caminhão, ele tomba desse jeito ali naquela região? Eu só vou registrar o seguinte, se a carga estava irregular, não sei, ainda a Polícia Rodoviária Federal não falou nada disso. Mas não é tão comum, né? Não é comum. Nessa convergência, a gente vê um caminhão desse porte tombar da forma que a gente está vendo aí. Mas eu chamo a atenção para a sinalização. Tem muita gente que não para, já passa direto, não respeita o sinal. Olha aí, olha a velocidade lá que se passa, é um negócio meio doido, viu? É muito, e perigoso, porque aí o motorista que para, ele corre um risco gigante, gigantesco. Aconteceu ontem, virou notícia aqui no Honda. Vamos continuar falando de acidente, agora com São Mateus participando do nosso programa. Vários casos registrados também nesta região. Divide tela comigo aqui agora, Jota Barbosa, me conta tudo. Olá, José Asfarias, amigos de Linhares, trazendo as informações aqui de São Mateus e região. A gente vai com um giro de notícias aqui na nossa região norte, nonoeste do estado do Espírito Santo. E eu começo falando aqui, uma pessoa ferida, tá? Num grave acidente também, a partir de agora. Olha só, gente, presta atenção. Isso aí aconteceu na rodovia que liga Nova Venecia a São Domingos, tá? Na comunidade do Corrego Marubá. O homem, segundo as informações, conduzindo nesse trecho da rodovia, né? Onde está em obra, para desviar de um provável acidente, um caminhão que vinha na mão contrária, ele acabou perdendo o controle e caiu neste buraco, nessa cratera. Houve um desespero muito grande para as pessoas que passavam no local para socorrer o motorista que foi encaminhado para o hospital. Não há identificação do motorista até o momento e também não se sabe se no local da obra se tinha sinalização, tá? Também é da verdade que ele foi conduzido para o hospital. Um outro caso também, o motorista que você acompanha aqui no nosso Ronda, você, Oséias, amigos de Linhares, olha só, cara, que coisa, que grave, que pancada com esse acidente de um caminhão e um motociclista. Então o caminhão fez uma conversão para a esquerda, não percebendo a vinda de um motociclista, do lado contrário. Isso foi em Boa Esperança, na região noroeste do estado do Espírito Santo. O caminheiro parou, ali próximo à agência do Banco do Brasil, lá em Boa Esperança, tá? E foi prestar socorro ao jovem. Esta aí é a avenida, na pacata e tranquilicidade de Boa Esperança, quando ocorreu este acidente, que inclusive é um acidente assustador, que você viu nas imagens, que a gente vai repetir novamente. O motociclista, um menino, um jovem de 23 anos, que você vê aí, foi encaminhado para o hospital Roberto Nisôr Silvares, aqui em São Mateus. E segundo as informações, a luz tudo passa bem. Segundo ainda as informações, o motorista foi à delegacia, prestendeu o pimento, e diz também que está dando toda a atenção à família do jovem motociclista deste acidente. Um outro assunto que eu destaco, Zé e os amigos de Nisôr, uma pessoa morreu e seis pessoas ficaram feridas neste acidente. Olha só, que pancada também. Dois carros bateram de frente, dois gols, inclusive, um prato e um branco. Eles bateram de frente. Ainda não se sabe a dinâmica desse acidente. O que teria acontecido para os dois carros se chocarem de frente. A bem da verdade é isso aí, uma tragédia. Uma pessoa morreu, e segundo as informações aí, inclusive de pessoas que estavam próximas, e depois foi identificado o homem, sendo um homem de 42 anos, identificado como Éder Manuel Calegari, que morreu nesse acidente preso às ferragens. Ele trabalhava na prefeitura de São Domingos do Norte. Ele exerceu o cargo de coordenador da terceira idade e ocupou o cargo de diretor de esportes do município. Por quatro anos, ele ficou preso às ferragens e acabou falecendo. Entre as seis vítimas feridas, haviam duas crianças. As pessoas foram encaminhadas para hospitais da região. Um outro assunto, um outro acidente também. Um homem em alta velocidade no quilômetro 35, em São Mateus. Não se sabe como também ter perdido o controle do carro e bateu na traseira de um carro que estava estacionado. Ele estava em alta velocidade. Olha o estado em que ficou o carro que estava parado, viu? A pancada foi na traseira desse carro aí, que você está vendo esse carro branco. E aí, parado, o carro foi lançado a um muro de uma residência, também danificando todo o muro, empurrando o portão. Não há feridos, graças a Deus por isso. Isso foi no sábado à noite, por volta das 10 horas da noite. O homem que provocou o acidente estava contundindo esse carro aí. Sabe o que aconteceu, Oséias? Ele largou o carro e fugiu. Não foi localizado. A polícia procura este homem que provocou este grave acidente. Não há feridos e não se sabe também a identidade desse motorista que, segundo informações, provocou o acidente e saiu em disparada. Que coisa, gente. Que situação, gente. Olha só, que coisa. Enfim, Oséias, essas são as informações aqui da nossa região, viu? Falando de trânsito, a gente chama atenção. Dirija um cuidado, dirija com muita atenção. A gente volta amanhã com mais detalhes. Forte abraço e até lá. Valeu, Jotinha. Obrigado pelas informações. Dê um abraço em todos aí em São Mateus. Antes do intervalo comercial, deixa eu falar do Mercado Ferreira. Mercado Ferreira, dentro do Mercado Municipal, tem um queijo lá, gente, que é uma beleza. Agora, não é só isso. A praticidade do Mercado Ferreira é gigante. Fica dentro do Mercado Municipal. Tem uma variedade em carnes, carne seca, hein? Da melhor qualidade. Vinhos, temperos. É variedade mesmo. Então, dê uma passada no Mercado Ferreira e aproveite. Tá legal, gente? É isso aí. E a sua disposição de segunda, domingo e também feriados. É isso aí. Mais um intervalo comercial, então, produção. Daqui a pouco de volta, a Polícia Militar vai participar do nosso programa. Lembra do caso dos assaltantes da última sexta-feira? Dois estão internados. E um dos que está internado teve que amputar o pé. O crime não compensa de jeito nenhum. Essas informações vão ser dadas daqui a pouco. Não perca. Eu volto já, já. Seguindo o quarto bloco do nosso programa, vamos conversar com a Polícia Militar. É o que a gente faz aqui sempre. Já tem vários anos. Capitão Adair, tudo bem? Tudo bem, bom dia. É uma honra tê-lo aqui no programa Ronda da Cidade. É uma honra toda nossa e agradecemos aqui pela presença. Muito bem. A gente vai falar aqui sobre um caso que chamou muita atenção da nossa comunidade que foi nesta última sexta-feira de bandidos que resolveram colocar as garras para fora não contando com a justa Polícia Militar. Eu vou pedir a nossa produção para colocar uma imagem aí do caso para a gente estar falando mais dele. É esse aí, ó. Esse Sandero foi roubado. O capitão Adair, ele pode me interromper a qualquer momento se eu estiver falando alguma besteira, viu, capitão? Esse Sandero, ele foi roubado no Nova Esperança e os bandidos resolveram fugir para onde? Foi para a Estrada da Lasa, né, capitão? Foi para a Estrada da Lasa. Eles foram para lá. E aí, o contexto disso, eles roubaram, fizeram alguma vítima antes disso? Então, o roubo, né, foi do veículo. A vítima foi abandonada, seguiu somente com o veículo. E ao receber essa informação, né, via 190, houve um acompanhamento pelas viaturas. O veículo sentiu, seguiu o sentido, o bairro Santa Cruz, né, buscando chegar ali no canavial na Estrada da Lasa. Contudo, nesse trajeto, ele acabou vindo a colidir. É essa colisão aí, né? Essa aí, olha a imagem lá. Essa colisão. Eram três indivíduos que estavam no veículo. Aliás, um deles era menor, né? Um deles menor. Dois dos indivíduos ficaram presos nas ferragens, na colisão, e foram socorridos, assinaram o corpo de bombeiro, e foram socorridos para o hospital. Um deles menor, inclusive esse menor foi encaminhado posteriormente para o Hospital de Colatina, e teve que amputar um dos pés. Amputar? Amputou um dos pés. Meu Deus! O menor, então, teve que amputar um dos pés. Ele foi levado por... Tem essa informação aí, gente? Se ele já foi levado por Iazes? Alguma coisa nesse sentido? Nós não temos, né? Mas tem duas pessoas internadas ainda, né? Sim, tem duas pessoas. Os dois indivíduos, um dos indivíduos que conseguiu se evadir após o acidente, nós o localizamos no hospital. No hospital. E também, né, foi depois, após ser medicado, ele foi feita a sua lá de detenção. E um deles já foi conduzido para o sistema prisional, e os outros dois se encontram internados. Gente, olha, eu vou falar para... Tem outro vídeo, eu coloco aí, porque tem ele sendo resgatado. Tem, tem ele sendo resgatado. Você que é menor, você que é pai, você que é mãe, e está conferindo o Honda agora, é mais uma prova do que a gente fala aqui, que a polícia militar tem combatido todo dia. É a história do crime não compensa. E não compensa mesmo. Roubaram o carro, fizeram uma vítima, né? Fizeram uma vítima. Abandonaram essa vítima. Fugiram. Mas aí se deram mal e foram lá e bateram com esse carro numa carreira que presta serviço ali para a LASA. O resultado, aí é o socorro. Eles estão pedindo socorro aí, ó. Eles estão lá dentro. Veja aí, ó. É o exato momento onde eles pedem socorro. O socorro ainda não tinha chegado. Né? Estavam ali sendo acalmados e tal. Mas é mais uma prova, capitão, que o crime não compensa e a polícia está atenta a tudo, não é? Sim, nós estamos atentos, né? Tanto com as informações que chegam via 190 para a gente, acionadas, né? Geralmente o policiamento no entorno. Aliás, vocês foram acionados via 190 para essa ocorrência? Sim, em geral, né? Esse acionamento via 190, a própria vítima costuma acionar. Um popular, diz que eu observo, né? O acontecimento do fato, nos aciona. Em outros casos, a gente pode conseguir pegar as informações pelo monitoramento. Sim. A gente tem o monitoramento, né? O correto de segurança do estado e do município. E do município, a guarda civil, né? Guarda civil, né? Então, nesse contexto, ou o acionamento é feito pela vítima ou, às vezes, o próprio vítima detecta essa informação. E aí passa, transmite para a polícia militar e a gente começa a fazer os acompanhamentos com as viaturas dos setores. Ou seja, o que eu entendi, a polícia, ela está usando muito mais a sua inteligência, né? Para combater o crime. E tem dado resultado. Então, o fato é esse que nós estamos mostrando. Isso aí. Em geral, né? Quando há um roubo de veículo, furto ou roubo de veículo, eles tendem a seguir esse caminho, esse trajeto para fazer a fuga ou para conseguir subtrair realmente, né? 100% o bem, que foi retirado da vítima. Como a gente já tem esses conhecimentos da região, da área... Das rotas, né? Das rotas, a viatura do setor acaba sendo empenhada e tem um ganho positivo, né? Ou de recuperação desses veículos, desses materiais de roubo-forro. Muito bem. Gente, olha, o quadro aqui chama-se polícia interativa. Por quê? É a interatividade com a população, e eu sou esse canal com a população, e a polícia militar. A gente, para fechar, crime não compensa. Eu estou cansado de falar isso aqui. E mais uma vez não compensou. Um dos hospitalizados teve que amputar o pé. Olha o tamanho do prejuízo. Teve que amputar o pé. E aí, tem mais gente internada lá. Deu tudo errado. A vítima agora teve o prejuízo do carro. Não sei como é que vai ser daqui para frente, mas o crime não compensa e a sociedade sempre contando com a polícia militar. Foi muito bom ter você aqui, capitão, falando a respeito de mais um caso que a polícia atuou e tomara, tomara que nada aconteça. Mas se acontecer, está lá a polícia militar. Estamos à disposição, né? Reforçando a ligação via 190, reforçando também a ligação via 181, que é o disco de denúncia, está disponível, né? Que nos chega as informações e o acesso ao disco de denúncia. E também as viaturas dos setores, inclusive no policiamento interativo, né? As rondas dos locais, né? De cada bairro. Então, está disponível para a população para se contar também direto. Muito bem. Agradeço mais uma vez a polícia militar. Ó, desde 2013, a nossa rotina é essa aqui, capitão. Eu saio daqui, vou para o rádio e lá nós temos também o programa Ronda da Cidade. Me acompanhe. Estou saindo aqui, estou indo para lá. Grande abraço. Aqui eu volto amanhã. A gente se vê. Ronda da Cidade.